Música Cadê a coroa aí? Como é que tá? É, aí ó, viu? É, tá aí, ó Ele tá, ele fica aí, em pé Fica não, aí fica não, ó Ele já tá aí, em pé, é? Ele tá matando, ele tá matando assim, ó Tipo cachorro, hein? Tá ficando aí? É fute não, aí É rápido É fute não, aí É fute não, aí Vai lá, curso, ó É pra isso É pra chegar até aqui, ó Não pode passar nada, ó Não pode passar no peito, não. Não, eu tô falando que não pode passar no peito. Ah, é pior. O peito já tá ruim, tem que ir até aqui mesmo. Pra quem não sabe nadar, tem que ir até aqui mesmo. E pra quem sabe, tem fogo de carro? Ah, pra quem sabe, tem fogo de carro. Ali! Não tem, menino. Não tem sarro pra cá. Vem 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 pra cá, Téém.